Esta polícia que vem, eles são realmente os melhores da Maricardia. Este tempo, senhoras e senhores, vai ficar marcada eternamente na pista do Rio Grande do Sul. Este edifício é o primeiro, falando que com essa qualidade o país mais de uma caixa, que é demais a da preta do Rio Grande do Sul. Será que já caiu a pista do Rio Grande do Sul? Será que é demais o vídeo do Rio Grande do Sul, que é muito importante o que se faz em Nova Iorque do Sul, para a hora dele não se quem quer, se recuperar o dinheiro do povo de Londres. Este também se derrata a ser as boas-feitas de polícia da Maricardia. Claro, a gente sabe que o país mais do Brasil vai continuar a operação. Amém. 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 Amém.